E aí pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui com mais um unboxing Pacotinho aqui do AliExpress E ele veio em 23 dias corridos galera Então está chegando bem rápido aí E ultimamente todas as minhas compras Têm chego antes de 30 dias E bora ver o que chegou aqui Enquanto isso, se você não é inscrito ainda Já se inscreve e deixa aquele like Que me ajuda bastante aqui no canal galera Bom, isso aqui são dois carregadores de celular É Quick Charge 3.0 E é da Rocky Eu comprei pelo AliExpress Acho que foi R$23 cada um Vamos ver aqui como que abre Aqui galera Ele é licenciado da Qualcomm Então ele tem aqui Qualcomm Quick Charge 3.0 Tirar aqui Proteçãozinha Apenas uma entrada Eu prefiro que seja assim E Aqui está As saídas 5V ele manda 3A 9V ele manda 2A E 12V ele manda 1.6A Então está aqui Habilitado para o Quick Charge 3.0 Eu vi antes de comprar Algumas pessoas que compraram e fizeram o teste Então o pessoal comprovou que ele realmente entrega aqui Todas as Essas voltagens aqui Essas voltagens aqui que ele promete Ele realmente é o Quick Charge 3.0 Não é muito pesado Mas também não é leve Galera Peso aí É normal Ok Então acho que ele realmente tem aí o Aliás acho não né Eu vi o Antes de comprar os testes E o pessoal comprovando aí Que ele realmente entregava o que prometia Ele é vendido direto da fábrica da ROC Eu comprei lá pela própria ROC mesmo No AliExpress Então é o usuário oficial deles E está aqui Ele vem nessa embalagemzinha Bem genérica Mas está aí Carregador Os dois são iguais Eu vivo precisando de carregador aí Então vou espalhando para casa Mas sempre que falta algum Eu acabo comprando galera E esse daqui É um carregador que ele é simples E ao mesmo tempo eficiente né Porque ele é Quick Charge 3.0 Mas é bem compacto Está aqui ó Então não ocupa Dá para deixar na mochila E enfim O unboxing de hoje foi esse Se você não é inscrito ainda Se inscreva Se você já é inscrito Deixa aquele like Compartilha o vídeo E até o próximo Um forte abraço a todos Fui E aí E aí E aí